Olá medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos Antes de falarmos sobre este assunto, já quero pedir a você para que se inscreva aqui no canal Ative o sino de notificações e já deixa o seu like Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais E marque seus amigos e familiares Curte o Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook E me segue no Instagram e Twitter Arroba Renata Moura Real 8 coisas estúpidas que as pessoas fazem em filmes de terror Guardar objetos demoníacos Nem é preciso dizer mais nada Quem é expert em filmes de terror Sabe que artefatos antigos guardam espíritos malignos Porém ainda assim, os personagens teimam em guardá-los achando que são coisas de suas cabeças Fazer daquela entidade maligna ser coleguinha Se acostumar com objetos se mexendo sozinhos Com vozes estranhas no meio da noite e fantasmas aparecendo para bater um papo Tudo isso são coisas que os personagens de filmes de terror adoram fazer Viu um objeto se movendo e encontrou um objeto em cima da mesa Quando você tinha certeza que havia deixado o mesmo em cima da estante E você mora sozinho Por favor, livre-se dele o mais rápido possível Os peitos de aço Em filmes de terror, sempre há algum voluntário para as situações perigosas, não é mesmo? Férias em uma cabana no meio da floresta Ar puro, belíssimas paisagens e, claro, cereais killers Quem nunca? Aí você está de boinha, com uma companhia agradável Escuta um barulho e diz logo o quê? Vou lá ver o que é isto Fique aqui, volto já Acredite, você não vai voltar Ouviu algo estranho ao lado de fora? Tranquitude, chame a polícia, o exército, o bombeiro, se precisar Ouviu um barulho do lado de dentro? Reze para ter lembrado de construir um quarto do pânico com porta de aço Bancar o Sherlock Grande vacilo, seguir as marcas na parede Ir atrás das vozes, escutar algo na cozinha e ir conferir Verificar as pegadas de sangue Encontrar uma trilha sinistra com gotas de sangue E continuar seguindo a trilha para ver onde vai dar Procurar por alguém que está desaparecido há horas Na boa, o que estes personagens estão esperando encontrar Nunca saberão, pois no mínimo Terão seus pescoços cortados por algum assassino em série Eles nunca morrem Acredite Para os assassinos em série dos filmes de terror Como por exemplo Jason Voorhees, Michael Myers Uma facada nunca e jamais será o suficiente Quando será que as pessoas vão aprender Que elas precisam se certificar Que os monstrinhos foram de fato mortos? Quantas vezes o Jason e o Michael Myers Vão ter que retornar Para as pessoas entenderem que eles não morrem nunca É preciso se certificar que eles foram vencidos Mortos, derrotados E não dar uma facada E sair correndo sem saber para onde vai E sem ter certeza se eles realmente morreram Sabotado pelo próprio carro Eu acho que todo mocinho e mocinha Quando fosse acampar Deveria cada um ir em seu carro Fica a dica Detalhe Um carro novo do ano E que nunca tenha apresentado defeito Porque acredite O negócio está complicado Quem nunca assistiu um filme de terror Onde o carro quebra E simplesmente não pega Que atire a primeira pedra Porque pensem em uma coisa clichê Que super nos deixa aflitos É na hora em que o mocinho Ou a mocinha Está em uma situação de perigo E do nada O carro dá pau Claro que também há uma possibilidade De alguém ter cortado algum cabo Ou furado alguns dos pneus Mas o fato é que o carro quase nunca funciona Quando precisam dele Olha a manutenção aí né querido Gostar de lugares escuros Então lugares iluminados Ensolarados Felizes Não são os favoritos Das assombrações Dos serial killers E das criaturas sinistras Por isso a galera não gosta De passar um fim de semana Em lugares calmos né Outra coisa Em geral Porque as pessoas tem sótão E porões Quem é expert em terror Sabe que as piores E sinistras criaturas Moram ali Celular dos infernos Outra coisa que nos deixa Sem entender nos filmes de terror É que as pessoas adoram ir a algum lugar Onde o celular não pega Ou ainda não conhecem O carregador de bateria portátil E viajam com o celular descarregando Daí na hora do vamos ver O celular fica sem funcionar Ou descarregado Assim não dá pra escapar né Mania de se comunicar Nós seres humanos Temos uma incrível E obrigação Mania de se comunicar Daí o que acontece A entidade está lá De boa No além Cuidando de seus próprios problemas Daí nos filmes Os humanos Chegam com o que? O tabuleiro ouija Daí eu pergunto Não dá pra deixar O fantasma na dele né Ou até mesmo Em situações de perseguição As pessoas precisam conversar Quando os monstrinhos estão lá Prestes a cortar sua garganta Acredite Um por favor não me mate Tem o mesmo efeito de Enfie uma faca em mim Então o que você acrescentaria Sobre os filmes que eu não falei aqui Bom eu fico por aqui Se inscreva no canal Ative o sino de notificações Pra saber quando tem novos vídeos E já deixa o seu gostei Para ajudar este canal a crescer Um beijo e até mais Medrosos e medrosas